O cara já ganhou o CP novo, virou um tropical, não tem nem que caralho, granada virou um tropical, moleque, é um mid shake, velho O cara tem arma aí que eu nunca vi na vida Vou lá falar pra ele Merdão, deve estar à torre, porém, ó Se liga, meu primo colocou 14 na Copa e não tem FPS pra jogar Seu primo é um energum, mano, comodilho do Vitinho Maralho, que spray velho, mano Flashball Flash Granada Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Granada Double kill Flash Fire in the hole Granada Double kill Fire in the hole Fire in the hole Flash Granada Fire in the hole Fire in the hole tá bem feito Soneca bem feito foi largado soltar aí ó tá achando que vai pegar o top 100 de graça ele aí filho o amigo botou logo o braçozinho mecânico bracinho do robocop na conta dele foi de berço vai ficar passando conta pra porra é o cara mais chetado do jogo que teve as contas mais banida de jogo imbecil mesmo procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição fazer meu salve salve sete porra primeira vez que ele fala no chat ou cadê meu sobe mano é uma cobrança mané como se tivesse escrito 38 vezes respondo todo mundo diabo valeu por seguir oro sexy E aí boa tarde Anderson tranquilo para eu conseguir Nossa Senhora o alber Alves filho alber Alves imagina mané o Jorginho presente Neide presente aí vem o alber Alves porra e o autofessor faltou faltou um nome faltou um nome de um dia tá bonitão seu nome essa cópia que sete balão não é vídeo não é cópia de dia essa porcaria aqui só tem isso na conta aqui também só tem uma de dia eu só tô jogando com a arma de dia nessa conta aqui e o ela job nessa aqui tá triste tá triste eu tô achando que é toda a conta que eu pego que é 14 na cópia chefe caralho ela já tem o seu lado de escuro também não é tchau em três seiscentos seis o quatro liga de ranço um troco de vídeo mais 50 60fps já experimentou ativar os núcleos do processador em escreve no YouTube como configurar o Windows tal para desempenho e aí 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 é isso cara é isso que eu tô na coisa da tia dele é só mesmo você pode tá com ele ainda cara eu dou sorte mesmo né corre todo mundo para o ar corre todo mundo pro b oi 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 e aí caralho ele tava ali mesmo cara é impossível querer produzir conteúdo de outro jogo e hcf assim do nada eu já fiz isso diversas vezes cara YouTube não funciona dessa forma sem nem da onde eu tiro tanto título para vídeo velho dois vídeos por dia todo dia mané porra o único doente que faz isso mesmo E aí E aí o cara que mais um do carro e o jogo eu tô pensando em jogar competitivo 2016 mas parei por isso tudo hoje em dia eu não sinto tesão nenhum em querer competir porque hoje em dia é só panela e galera que joga parece que não tem tesão mais no jogo tá ligado de aprender os caralho essas porra toda uma coisa que eu não tenho principalmente tipo em time essas paradas é paciência com burro cara tá fazendo a burrice não conserta tá ligado cara quando eu jogava em time era insuportável cara porque eu jogo de alpe tá ligado o cara eu vejo merda eu vi tipo tá fazendo merda em clutch tá fazendo merda em afterplanet porra até cara sou o cara mais insuportável do mundo cara 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 se eu não ver tipo um bagulho perfeito para mim tá bom tipo hoje em dia os cara do crossfire tá jogando tipo todo mundo modo foda-se tá ligado tanto é que essa última acesso aí essa acesso que esse jeito teve eu tava tá assistindo cara juro de todos os anos que eu jogo isso aqui para joga esse jogo desde 2012 cara essa foi acesso mais feia que eu já assisti cara nível de tático essas paradas tá ligado por ninguém tem mais vontade que esse jogo cara sinceramente e aí eu não consigo ver aquele time tipo brabo mesmo que joga querendo a parada e tal você tá ligado que realmente que é um bagulho eu não vejo mais isso parece a configuração do novo PC 52666 v3 nós falhamos pela comanda clisdry b5 16g ram 3200 megahertz o caralho eu perdi essa arranca eu não acredito nisso sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que só performance no jogo fique ainda melhor acessa descrição e utilize o meu cupom FIER IN THE HALL! WOMBO REESKIP- Oooooohhh Bomb has to plant it. Flash grenade! SMOKE! SAD INSTANTE I FOUND AN E! SMOKE! 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 FLASH BOMB! FIER IN THE HOLE! SMOKE! SMOKE! BOMB ON THE GROUND HERE! SMOKE! 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 cara esses cara de Oloelo que abre mira pulando eu nunca me acostumo com isso cara você dá aula de tático dicas não mais eu já dei tipo ah não é que eu fui cult mano mas tipo assim ó já ajudei alguns times em relação a tá tipo essas paradas para essa visão essas coisas sabe mas nunca foi algo sei lá eu faço por querer com vontade eu senti a vontade de ajudar eu ajudei tá ligado tipo os caras deram espaço para me dar opinião de opinião eles botaram em prática gostou e tal só esse tipo de coisa mas foi assim o que eu vejo na maioria dos jogadores de cf é nação de game tá ligado tipo o que fazer em tal situação com mais velho ficar errado é nisso né tem muito cara bom com muita mira porra toda mas tipo sei lá ficou um 2x5 com 2x3 2x4 as paradas cara se perde mano tipo não sabe como jogar como trazer um round de volta esse tipo de coisa e eu vejo tipo que tem muitos que joga muito muito perdido em situação assim não sabe comunicar os dois juntos e tal até quando eu jogava eu tinha CPT no time mas muitas vezes era em GL tá ligado já era em game leader tipo quando eu estava em tal situação tipo dava errado algum algum bagulho que tava combinado de fazer tá ligado ao ia lá eu era a segunda vez o time então tipo eu falava conforme acontecer alguma coisa no round tá ligado tipo CPT fala exemplo simples aqui sei lá pãozinho vai você o Joãozinho fundo a espera eu o Bertano ciclano jogar meio aqui você vai fazer smoke point aconteceu a bagada quando é que as vezes a primeira fundo por exemplo a gente vai fazer isso os caras avançar fundo a e mata eu e o cara por exemplo aí fica triste assim aí a hora que eu entro tá ligado a hora que eu falar dá para vocês fazer tal coisa lá lá joga o CF há seis anos e continuam ruim mas você continua ruim porque você joga para jogar você joga para querer evoluir o que eu não sei mano você fala para mim que joga visando a evolução visando querer melhorar no jogo todos os dias aí você tá mentindo para si mesmo né e tipo o que que você tá fazendo para você melhorar tá você joga seis anos é ruim mas o que você fez dentro de seis anos para você melhorar no jogo tá ligado para você deixar de achar que você é ruim e aí 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 eu vou sair aqui eu tenho que treinar ainda academia obviamente não esse jogo velho para quem veio do animal aí não me conhece tá ligado eu posso dois vídeos por dia todos os dias 11 e meia 6 e meia a live eu faço de segunda a sexta-feira quando dá e todas as vezes que eu tô no jogo eu tô em live então não tenho se ativar a notificação de novo muito obrigado aí pelo ganho do animal muito obrigado para todo mundo que veio dele e seguiu o canal aí é isso vou dar uma saída aqui rapaziada eu tô no jogo 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 eu Tchau, tchau.